O Metrópolis hoje tem simplesmente Daniela Mercury. Olá. Olá, gente. Sem som? Muito bem. O Samba é meu sim, meu hino nacional Minha forma de oração Meu carnaval O samba é meu chão Meu hino nacional Minha palma de oração Meu carnaval Todo mundo na palma da mão Com os pés arrastando no chão Todo mundo na palma da mão Todo mundo, todo mundo, todo mundo Com os pés arrastando no chão Na love parede de Berlim Na escola de samba da Holanda Na percussão do menino argentino Com Alexandre II do latino Com o Caetano que é feito de bossa De bossa, de bossa Com o ministro do salvagino O didê espanhol Samba, samba, samba Samba, samba, samba Samba, samba O samba é meu chão Meu hino nacional Minha palma de oração Meu carnaval The end is my crown My crown is my air It's my crown, it's my air It's my carnival Quero ver o mundo samba Quero ver o mundo samba Samba, samba, samba Quero ver o mundo samba Samba metrópole Quero ver o mundo samba Muito bom Samba, samba, samba Samba, samba, samba Ficou muito bom, hein Aqui, ouvindo aqui, né Dessa forma, foi maravilhoso Bom, deixa eu apresentar, né Vamos apresentar teus músicos Vamos apresentar Alexandre Vargas No cavaquinho, na guitarra Uma guitarra cavaquinesca Ele sabe tudo Esse é o meu maestro Cesar Leone Cesar Leone E o caçulinha da turma Vitor Brasil, na bateria Muito bem, Vitor Olha, tem um DVD na praça Este aqui, Canibalha Esse disco, na verdade o disco E também o CD tá aqui É de 2009, né, Daniel? O disco original é de 2009 Mas esse é o ao vivo Que eu fiz na Praia de Copacabana Ah, excelente Deixa eu mostrar então o ao vivo Aqui está Não, todos os dois O DVD, o CD é derivado do DVD Na verdade, foi o show de Canibalha Gravado com algumas canções do disco original Mas com muitas canções do meu repertório Daniela, e tinha... E algumas canções inéditas Cinco capas diferentes, né? O original tinha O original, né? Cinco capas diferentes Por que essa ideia? Eu acho muito interessante Porque não só cinco capas Como cinco ordens diferentes, né? É verdade Quer dizer, você montava seu próprio A pessoa montava um set list em casa, né? É, eu na verdade não Eu propus pra cada capa Uma sequência diferente Ah Pra que as pessoas me escutassem De forma diferente Então, algumas começavam lento As canções lentas Porque eu sou muito eclética Então, era uma forma criativa Das pessoas me verem de maneiras diferentes, né? Eu estive em Salvador na semana passada Aliás, vi o Cesário tocando O Leone tocando Numa festa E estive por lá E num táxi Eu sabia quem ia entrevistar E perguntei pro taxista E como que anda a Daniela? E a Daniela Mercury Como é que ela está? Ele falou Ah, ela vive em Portugal Ele é português? Ele é português? Não, ele é local Não, ela vive em Portugal Ela vive em Portugal Eu falei Mas, ela viaja tanto assim Mas você viaja bastante, né? Eu viajo pro mundo todo O tempo inteiro Eu fico entre Brasil e Europa Brasil, Estados Unidos Brasil, América Latina Brasil e outros lugares A essa altura do campeonato Em dezembro Você está preparando o carnaval Ou ele já vem sendo preparado Na verdade Eu boto a mão na massa A gente vem preparando o carnaval Pela vida inteira, né? Porque tem um repertório de, sei lá 400, 500 canções ensaiadas ao todo Como você costuma tocar isso tudo aí Ao longo da dança? A gente toca em torno de 70 canções por dia Por dia É, porque são 7 horas Algumas poucas repetidas Normalmente a música de trabalho Alguma coisa assim mais Mais recente E depende do tema do meu carnaval Eu faço um pouco de tudo Esse ano eu vou fazer uma ópera Em homenagem a Jorge Amado Ah! Não Eu já botei orquestra Em cima do trio Uma orquestra com 20 e poucos músicos Com a minha banda Eram 40 no trio Eu já fiz com o Ricardo Castro Santos Um dos maiores concertistas de piano Também fizemos bar na Bahia E fizemos também a Ave Maria de Gunô Que é a melodia de bar também, né? E já fiz também o trio eletrônico Muitos anos com os DJs Fui eu que fiz essa quebra Tem uma série de inovações aí, né? De quebra Já fiz de tudo O ano passado eu fiz homenagem às artes Fiz, se nomei, quatro grandes pintores brasileiros O Delson Shoa O Bel Borba O Yuri Sarmento O Luiz Torinho Além de grandes atores Como o Luiz Miranda E dezenas de outros atores Da Bufetada Da Companhia Baiana e Patifaria Cada dia eu fiz homenagem A Débora Cocker Foi dançar comigo Fez um proviso De tudo, Joala É, homenagem às artes Cada dia foi contemplando E com atores fazendo intervenção Intervenções durante o percurso E agora a ópera? Esse ano eu vou fazer uma ópera Uma ópera popular Mas é uma ópera que ainda Tô construindo o roteiro Pra ir em cima de canções também Que remetam à obra de Jorge, né? E dá tempo? Até o Carabal você tá construindo o roteiro? Dá, dá sim Porque eu conheço muita coisa E a gente vai pegar no pesado Pra ensaiar A partir do momento Que eu vou levar pra Bahia Agora no final do ano No final do ano Você vai pra lá E aí fica por conta Ainda tenho 35 dias 40 dias até lá O resto já tá preparado Eu queria que você cantasse outra agora Pode ser? É isso que as pessoas querem ver A gente vai falar de Carnaval Carnaval Mas eu vou fazer uma calminha Vou fazer uma canção Que eu regravei Que eu regravei Eu gravei pra primeira vez Mas é consagrado na Voz Gelista Nesse DVD Porque eu falo das gerações E homenageio grandes artistas do mundo Através desse trabalho Legal Qual música? Tá certo? Vocês tem que abrir a guitarra Quando eu falo É, isso aí Podem abrir a guitarra Um, dois, três Tá fechado Um, dois, três Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar Eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi Você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Pais Caramba, a Daniele Triu Ficou sensacional Aliás Você quer tocar? Vamos tocar logo de cara Essa música que estava passando Agora neste momento Pode ser? Então vamos O iluminado do Vanderli Que está dentro desse DVD E aí a gente volta falando Oi? Sem som Ele tira o som Olha o som Ele não gosta do som não Ô menino Um, dois, três E Uma versão aqui inventada Vi o meu sentido Confundido Iluminado Vi o sol E o arado Vi você O Vanderli Do DVD Vi a tarde inteira Sexta-feira O feriado Esperando o amor Chegar e trazer Você 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 Chegou Querendo Tudo que o tempo Não te deu E o que levou De você Sem saber Que você Já sou eu Agora Não Entendo O meu relógio O amor Tirou Mas sei Que o meu coração Tava tendo Mais forte Porque você Chegou Porque você Chegou Só porque Você Chegou Só porque Você Chegou Só porque Você Chegou Muito ótimo, né? Então, o Rhythm and Blues O Rhythm and Blues quase, né? Não, começamos bem Um reggae shuffle, qualquer coisa assim Que a gente vai inventando com trio aqui Sabe o que me chamou a atenção? Essa foto na contracapa do DVD Você tá de Carmen Miranda total E você faz um dueto com a Carmen Miranda, né? Como é que você conseguiu isso, hein? Eu consegui isso? Eu queria gravar o que a Bavaiana tem, né? No disco original, no Canibalia E, obviamente, produzindo a música Ela virou um twist Tem toxo de seda Tem, tem, tem brinco Mas eu puxei qualquer tom, né? No tom certo Tem toxo de seda Tem, tem Tem brinco de ouro Porque eu descobri que Quando eu fazia assim, ó Quando você fica quebra, caia por cima de mim Caia por cima de mim Aí a gente fez a base Do twist Misturou com samba E aí eu tava perto dos discos de Carmen E pedi a meu filho Que tava me ajudando a produzir O Gabriel A botar a voz de Carmen Quando eu botei a voz de Carmen Funcionou dentro do twist Eu disse, como assim? Dentro do twist Era um samba E aí, no mesmo tom estávamos cantando Aí, daí pra diante Ela me acompanhou em todos os shows que eu fiz No primeiro ano da turnê Eu a convidei pra fazer todos os shows comigo Mas eu só consegui realmente materializá-la no DVD Porque eu consegui as imagens A família foi extremamente generosa comigo No DVD ela aparece, então No DVD ela aparece exuberante, extraordinária No Rio de Janeiro, enorme Que quase eu choro quando eu vi pela primeira vez Que foi na hora do show O show foi muito espontâneo Eu tenho Unidos da Tijuca Eu tenho os meninos do Afro Reggae comigo As meninas da Didá Que são crias de leguinho do samba Criador do samba reggae E eu tenho o meu filho Gabriel Cantando comigo Minas com Bahia O meu filho que é músico E compõe também, né? Compõe, é compositor de várias canções comigo E eu tenho o Boi Garantido de Parintins A turma toda que veio de Manaus Então a gente aproximou o Brasil E viu que apesar das distâncias Nós somos realmente muito próximos Muito parecidos Amamos a música espontânea no Brasil E é um espelho do Brasil De uma parte da sua cultura Da diversidade cultural Que eu pude receber no palco Além de várias outras canções Eu faço medlis homenageando Caíme junto com Ariba Rosa Junto com Vinícius Baden Power Preta Misturando Samba do Rio com a Bahia Quero Ver o Mundo Sambar Que é que eu recebi Unidos da Tijuca Eu encerro com Cando da Cidade Mas tem momentos de mistura De candomblé com eletrônica Com Ioiá por Nós Uma canção minha de Margareth Menezes E fica tudo natural Isso que é legal São uma hora e cinquenta De apresentação Mas quem for ver ao vivo Pode ser que seja até maior Essa apresentação Porque sempre tem muitas canções Para contemplar essa homenagem A tantos artistas do mundo Querida, foi um prazer ter você aqui Daniela Muito obrigado Olha, tá aqui, olha o DVD Tá? Daniela Mercury Obrigada a você Obrigada Feliz Natal Feliz Ano Novo para todos É isso Eu quero mandar um beijo Para a turma do Na Casa de Acolhimento Nosso lar Lá na Paraíba Nas crianças De onde veio a minha filhotinha Que eu acabei de adotar Ah, parabéns Obrigado, rapaz Obrigada Obrigada, meninos Obrigada Obrigada